Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Sou a leida da saúde de Guarulhos. A cidade sofre muito com esse tema. Deputado Estadual, 25077. Sou pastora Daniela Estadual, 25777. E lutarei por Ubatuba, Litoral Norte e Vale do Paraíba, Condória e Alquime. Combater a corrupção é dever de todos, sobretudo dos que abraçam a vida pública. Para a deputada Estadual, Mariana Prado, 25 mil, Condória governadora e Alquime presidente.